O que é o poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada do pacote do perdão O que é o poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada do pacote do perdão O que é o poeta, meu poeta, camarada O que é o poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada do pacote do perdão O que é o poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada do pacote do perdão Meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão Meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão Meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão Meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão Meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão Meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma